Tuxa Dizias que me amava, porém minhas costas você me enganava Por isso que nosso amor foi fracassado Talvez você não saiba, eu te amei, por isso sempre chorei Você nunca me amou, por isso nunca notou Sua boca me dizia te amo, porém seus olhos me rejeitavam Por isso que nosso amor foi fracassado Eu te amei, eu te amei, eu te adorei, eu te quero Sofri, sofri, até o fim, até o fim, eu te quero Eu te amei, eu te amei, eu te adorei, eu te quero Sofri, sofri, até o fim, eu te quero Duramos uma noite amando e as outras brigando E tudo continuava igual, o tempo foi passando Eu te amei, eu te amei, eu te amei, eu te amei, eu te adorei, eu te quero Sofri, 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 até o fim, eu te quero Eu te amei, 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 te amei, te adorei, te adorei Não te quero, ei, 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 ei Sofri, sofri, até o fim, até o fim Não te quero, ei, 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 ei Te amei, te amei, te adorei, te adorei Não te quero, ei, 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 ei Sofri, sofri, até o fim, até o fim Não te quero, ei, 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 ei